Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui mais uma vez. E agora nós vamos fazer um videozinho daquele Cubos vs Minis, que é um videozinho que a gente faz de vez em quando mostrando componentes de jogos. E o escolhido de hoje é o Underwater Cities. Esse jogo que eu consegui emprestado com o amigo meu, Israel, para eu poder fazer aqui, abrir ele com vocês e mostrar os componentes. É um jogo que foi lançado em Essen agora. Há rumores que vai sair no Brasil em breve, mas nada confirmado ainda. E é um euro que está muito bem falado. Vamos dar uma olhada nos componentes deles. Certo? Acompanha aí. Um abraço. Então tá, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Já deslacrei ele aqui, apesar de ele estar com essa coisa que eu acabei já tirando de baixo. Olha aí, ó. Não são tantos componentes, né? Mas tem alguma coisa. Vamos puxar aqui. Esse primeiro são as cartas, ó. Tem mais de um deck de cartas aqui no jogo, né? É engraçado que elas vêm soltas dentro, ó. Uma coisa aqui. Mas tá aqui, ó. Black Market, né? A carta tem uma ação aqui e ela tem uma iconografia aqui. Olhando os reviews, eu lembro que ela faz uma ação e essa aqui tá explicando a ação embaixo, né? Então pode ser alguma coisa permanente, alguma coisa rápida. Então são, olha só, é bastante carta, hein? É um jogo que tu vai comprando cartas e, pelo que eu li, tu vai jogando com as cartas que tu tem, assim. Isso me lembrou um pouco o Terra Fora e Mars, né? Tu vai pegando as cartas, mas não tem aquela fase de pesquisa em que tu compra cartas, né? Pelo que eu entendi, tu vai sacando cartas. Tem algumas cartas que permite fazer isso em outros momentos do jogo, né? Então aqui também, ó. Bastante... Olha, acho que esse é o símbolo aqui que eu me lembro de sacar a carta. Aquele outro ali, se não me engano, é dinheiro. Então, a iconografia parece bacana. Tá? Então é muita carta, olha aqui. São dois decks bem grandes de cartas aqui. É. Muito bem. Vamos deixar aqui de lado. O que mais? Isso aqui é legal. Isso aqui são as cidades. Essas semisferas aqui, né? Essas capsulazinhas, esses domos. São as cidades. Aí a vermelhinha é o upgrade dela. Tá? Essas cidades a gente vai construindo no tabuleiro do jogador ali que eu já vou mostrar. Tá? Aqui nós temos alguns marcadores de madeira, que é... Acho que um é da pontuação e o outro eu não lembro. Aqui são os recursos, se eu não me engano. São de plástico. Eu não me engano, eu não vi o review. Nossa. Bem simples. É. Até que não tem tanto componente o jogo, se a gente for ver. Bom, aqui um monte de ziplock que vem, ó. Pra separar, provavelmente, tudo depois. Esse aqui é o manual, tá? Ó. Ah, lembrei de uma coisa que aparece nesse jogo aí que vocês vão ver. Ali, ó. Esse aqui vai ser o tabuleiro individual. Bem ilustrado o manual aqui. Quantas páginas? 19 páginas, né? Aqui no fim tem variantes do jogo, pelo jeito. Tá? E o fim da era, final scoring. Tá? Um jogo aí com bastante regra até. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui são os recursos, né? E isso aqui equivale a três recursos. Eu vi o vídeo do Dice Tower, ele falando que se tu bota isso tudo misturado, fica meio ruim de enxergar. Mas eu acho que dá pra fazer pilinhas separadas, assim. Não é um grande. Mas eu não achei muito legal. Sinceramente, achei meio feio isso aqui. Mas o resto eu achei bacana aqui, né? Esse aqui é o Push. Mais Pushs aqui, bastante componente. Ó, vem um solto aqui, ó. Mas tá aqui. É. Mais componentes aqui. Mais componentes, né? Vem bastante coisa até de componentes agora aqui. E vamos ver aqui. Olha só. Esse daqui são os tabuleiros individuais, né? Deixa eu ver qual é o melhor jeito de abrir isso aqui. Sem estragar. Não tem como. Não é um envelope. Tá. Vamos abrir aqui, ó. Esse é o tabuleiro individual, ó. Tem uma parte inicial aqui, outra aqui. Que eu sei que se tu conecta ela com aqueles caminhuzinhos que tem ali nos Pushs ali. Tu ganha donos. E aqui tu vai botando os dominhos, aqueles, ó. Aqui, né? Tem algumas que tu bota e ganha bônus. Tem alguns caminhos que são diferentes, né? O jogo é até quatro jogadores. A gramatura não é grande coisa não, viu? Ele é bem... Olha, não sei se não é mais fino que o Terraform em Mars, mas é parelho a coisa, né? Muito bem. Aqui são os bônus das cidades. Quando tu vai construindo elas e vai evoluindo o que elas te dão extra, tá? Tem esse lado. Ah, o player board do jogador tem dois lados, ó. Um é um lado que é simétrico pra todo mundo, se eu não me engano. Todo mundo tem esse lado. Eu acho que é esse lado aqui, ó. Todo mundo tem um lado igual, tá vendo? Não, não sei se é igual, mas é bem parecido. Não é igual não, tá? Aqui ele tá virado também, né, Eduardo? Mas não é bem igual não. Deixa eu ver o outro lado, se o outro lado é igual. Também não. Então o jogo tem um pouco de assimetria aqui, pelo jeito. Tá? Muito bem. E eu acho que agora só falta aqui o tabuleiro. O tabuleiro também tem dois lados, né? Esse lado aqui, tá? Tá de cabeça pra baixo. Aí não ajuda tanto. Né? Esse lado aqui é pra três ou quatro jogadores, que tá marcando ali, ó. Três ou quatro em cima. Imagina que o outro lado deve ser para um ou dois, porque ele tem um modo solo. Opa! Ele tem um modo solo, um ou dois jogadores. Então tá aqui, tá? Esse aí é o tabuleiro. Certo, pessoal? Então esse aí é o The Underwater Seats, né? Tá aqui. As cartas. Até que na verdade tem bastante componente sim, né? Porque depois estacando ali, aparece bastante coisa sim. É um joguinho que tem bastante coisa mesmo. Tá? No início, quando eu abri, eu achei que não. Tá? Ih, saiu do saco aqui. Certo, pessoal? Então tá, quem sabe eu saí no Brasil aí. Vamos ver se em breve eu consigo fazer alguma coisa, um jogo aí de review ou regra sobre ele. Um abraço. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma